Os ministros das Finanças da União Europeia deverão aprovar o desembolso de 2,8 mil milhões de euros do Programa de Resgate da Grécia numa reunião esta segunda-feira no Luxemburgo. Em análise está também a intenção do Fundo Monetário Internacional de deixar de ser financiador da Grécia e a sua tese de que haja uma reestruturação da dívida. Sobre o desembolso da verba, o ministro francês disse que a Grécia está a cumprir os seus compromissos e quando um país cumpre, a solidariedade europeia é transmitida. A verba deverá ser entregue em dois momentos, pouco mais de mil milhões em outubro e o restante em dezembro. Cabe ao governo grego apresentar medidas na área da energia, luta contra a corrupção, governação bancária e recolha dos impostos. Sobre a questão do FMI, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros disse que o FMI pode ter as suas próprias exigências. Quer que a questão da dívida seja discutida, de forma a aliviar significativamente o seu fardo. Pode-se fazer um debate sobre isso com os nossos amigos alemães. O governo de Berlim está contra as propostas do FMI sobre a Grécia, que custariam grandes somas ao erário alemão e seriam muito criticadas pelos cidadãos à porta de eleições legislativas. A economia grega sofre uma profunda recessão, face aos cortes orçamentais, aumento da carga tributária, controlos de capital e falta de investimento.